O senhor não entende, eu resolvi mais casos do que qualquer outro agente aqui. FBI! Você tem a técnica, mas não trabalha em equipe. Os outros não gostam de você. Eu vou contar até três. Um... Dois... Eu não acredito. Ai, meu Deus! Aí, olha quem chegou! Direto na ratoeira! Carriqueira louca! Eu acho que essa criatura pode ter problemas mentais. Não, não. Trabalhe com ela. É a melhor policial. Desgraçado! O FBI tem jurisdição. Não, ali não tem. Quer parar? Não, não estou aqui. Para com isso agora, Mannis! Ela está fazendo o quê? Ela está procurando as minhas bolas. Aí, alguém viu as bolas do capitão? Me avisem, são desse tamaninho. São bolas bem miudinhas, bolinhas de menina. Se meninas estivessem bolas. Nunca se aproxime assim, se não estiver te esperando. Eu faço a entrevista. Fui treinada para isso. Pô, gente. Entra lá e bate nele com a lista de telefone. Tem que ter paciência. Quem... Quem faz isso? Henclezuar. Muito envolvido com o tráfico de drogas. Olha ele ali. Que disfarce é esse? Eu sou uma agente federal. Jair, parece que vai pegar uma mesa e fazer o imposto de renda dele. Olha... O que é isso? Para. É uma cinta. Segura tudo no lugar. Por quê? Vai pular o quê pra fora daí? Não, não, não. Você disse que isso explode. É, mas leva a dia, hein? Surpresa. Eu não consigo segurar ele. O quê? Me tirem daqui! O carro amorteceu a queda dele, não é? Acho que sim. Ele sai dessa. Fazemos assim nas ruas. Fala sério. Não use gírias. É como ver uma freira dando uns pegas. Eu fico sem graça. Eu... Um bem grandão pra você, querida. Quem é essa? Minha mãe. Sem celular. E agora? Ah, mudou de ideia? Vamos, relaxa. As Bem Armadas. Essa foi sensacional. Breve nos cinemas.